Oiê, tudo certinho? Por aí como é que vocês estão? Vídeo de hoje a gente vai ajustar uma calça que vocês vão ver inclusive o antes, o durante e o depois, né? Porque eu sei que vocês gostam Isso altera um pouquinho a nossa dinâmica de gravação por isso que por enquanto eu não trago muito Mas hoje eu consegui gravar o antes, o durante e o depois e eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês esse passo a passo que é simples, mas vocês vão ver a diferença que a gente tira e que mesmo assim a calça ficou ótima no corpo, ficou perfeita e nem parece que a gente fez tanto ajuste Chega de enrolação, vamos lá pro passo a passo Bom, então essa daqui é minha calça, olha só como é que ela tá Bem larga mesmo Reparem que na perna ela não sobra tanto É mais na cintura mesmo, ali na altura do quadril Mas na parte da coça, no joelho, quando eu ajusto assim, ó ela já fica certinha Só que ela tem tudo isso aqui sobrando Então agora a gente vai mexer exatamente nisso Vou começar removendo os bolsos Porque a gente vai precisar ajustar tudo isso daqui Então os bolsos automaticamente vão ficar alterados Feito isso, a gente vai virar a calça do avesso E vamos vestir do avesso E aí, olha só porque que é importante fazer esse ajuste direto no corpo Porque assim a gente garante que a gente vai apertar ela bastante mesmo Assim, não só vai apertar, como a gente vai fazer todo o contorno exato Então, ó, com ela do avesso a gente vai ajustando Toma cuidado aqui com a lateral pra ela não ficar tão torta Então vamos ajustar bem E aí assim, eu consigo colocar o finete sozinha Pra marcar exatamente o lugar Mas se você tiver dificuldade, você pede ajuda pra alguém E aí nessa hora você pode ajustar bem, bem, bem Agora a gente tira a calça e com ela fora do corpo A gente arruma direitinho essa marcação Faz o ajuste ali com giz e tudo mais E depois vem com a tesoura E a gente vai arrumar toda a parte de trás Então precisa desmanchar ali um pouquinho na junção Da parte da frente com a parte de trás E depois a gente vem e corta o excesso Se der muita diferença, tiver torto e tudo mais Você precisa arrumar com a régua ou uma régua curva E arrumar certinho E aí com ela solta da parte da frente A gente vem e posiciona desse jeito aqui, ó Um lado a gente vai deixar meio centímetro pra dentro do outro lado Aí esse lado que tá um pouquinho maior a gente dobra uma, duas vezes Ó, vou mostrar de perto, ó Tá vendo que tá meio centímetro pra dentro uma da outra A gente vai passar uma costura ali, meio centímetro E depois que passar essa costura, a gente vem com aquela sobra Dobra uma vez e dobra duas vezes E aí sim, agora a gente passa mais uma costura na ponta E isso nela toda Que é pra garantir que ela fique com essa costura Mais próxima possível da original Se você tiver da mesma cor, então, melhor ainda E aí, olha só como é que ela fica bem certinha, ó De preferência, se você tiver da mesma cor da linha da costura toda Fica mais bonito ainda E aí aqui, olha só Ficou bem certinha a lateral Não ficou torta e tudo mais Porém, a marca do bolso vai ficar Olha só como é que ficaria se o bolso não tivesse sido descosturado Um encavalado no outro Agora a gente vem e reposiciona Dando essa distância E aí, a marcação Essa mancha vai ficar como se fosse Do novo desenho da calça Como se fosse um charme a mais Mas se você não gostar Você pode trabalhar com alguma estamparia Algum outro tipo de trabalho nessa parte mais escura Eu particularmente gostei bastante assim A modelagem que ela ficou no corpo agora Espero de coração que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido É muito fácil, é muito simples Só um pouquinho ali trabalhoso Requer uma certa atenção Um caprichinho a mais Mas dá super certo E eu espero mesmo que vocês façam Beijo grande e até o próximo Tchau 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 Tchau